Item 5, processos 48.570.59.2010.2 e 70.60.2010.29. Pedido de celebração de TAC para viabilizar a alteração de características técnicas das centrais eólicas Minuano 1 e 2, outorgadas respectivamente a eólica Chuí 6SA e Chuí 7SA, localizadas no município de Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Raívio Barros. As centrais geradoras em epígrafe foram outorgadas por ato do Ministério da Minas e Energia, por força da energia delas proveniente, ter sido comercializada no leilão 02 de 2011, tipo A3, A-3, realizada em 17 de agosto de 2011. Com o objetivo de fazer coincidir as datas de início das operações comerciais das centrais geradoras, com a SE Santa Vitória do Palmar, onde serão conectadas ao Sistema Interlegado Nacional, as resoluções autorizativas 4.182 e 4.183 alteraram o cronograma de implantação da eólica Minuano 1 e Minuano 2, respectivamente, as quais deverão iniciar a operação comercial até 26 de outubro de 2014 e alterou o início do suprimento de respectivos contratos de comercialização no ambiente regulado, atrelados a essas usinas também para 26 de outubro de 2014, os quais deverão se encerrar em 27 de agosto de 2034. Em 24 de julho de 2013, as requerentes solicitaram constar das portarias de outorga a descrição detalhada do sistema de transmissão de interesses restritos dos empreendimentos em tela, de modo a contemplar o compartilhamento das estruturas entre as usinas. Essa documentação foi complementada por meio da correspondência protocolizada em 17 de outubro de 2013 e 27 de maio de 2014. Em 11 de abril de 2014, as requerentes solicitaram a alteração do modelo dos aerogeradores das usinas, sem, contudo, alterar as potências instaladas das mesmas. Em 24 de julho de 2014, por meio da nota técnica 265, a SSCG analisou o pleito das interessadas e concluiu pelo envio do processo ao Ministério de Minas e Energia para atualização das alterações propostas. Em atenção à solicitação de análise de alterações das características técnicas formulada pelo ofício 096 do Ministério de 4 de agosto de 2014, a EP emitiu as nossas técnicas EPDE-NT 180, revisão 0, e 181, revisão 0, ambas de 11 de dezembro de 2014. Em 29 de janeiro de 2015, o Ministério da Energia, por meio do ofício 025, de 2015 e 026, restituiu aos atos dos processos para a conclusão da instrução por parte desta agência. Em 18 de março de 2015, a empresa Eólica do Sul apresentou proposta de cláusulas para assinatura do TAC. Em 6 de abril de 2015, o processo será distribuído. É o relatório. Procuradoria. Aqui tem uma série de pleitos dos agentes, inclusive a celebração do TAC. A matéria aqui é predominantemente técnica, não foi examinada pela Procuradoria. Então, a Procuradoria, nesse caso, não se manifesta, dado que a matéria é essencialmente técnica. Trata-se de avaliação de alterações das características técnicas das centrais geradoras eólicas Mino Ano 1 e Mino Ano 2, que sagraram-se vencedoras no leilões para a contratação na modalidade de disponibilidade de energia dos novos empreendimentos de geração, realizado em 2011, o A-3. Essas centrais geradoras eólicas foram cadastradas, participaram, sagrados vencedores do estado do leilão e, posteriormente, foram otorgadas com as seguintes características técnicas. A Mino Ano 1, constituída de 11 unidades geradoras de 2.000 kW, totalizando 22 megawatts de capacidade instalada e 9.400 megawatts, 9,4 megawatts de média de garantia física de energia. A Mino Ano 2, com 12 unidades geradoras de 2.000 kW, totalizando 24.000 kW, capacidade instalada de 10.000, 10,1 megawatts média de garantia física de energia. Em seu pedido de alteração de características técnicas, a interessada informa que, para o cadastramento do empreendimento, inicialmente, foi utilizado o aerogerador de fabricação Gamesa, modelo G90, de 2 megawatts, altura do hub de 100 metros e par de 44 metros. Informa ainda que, posteriormente, optou pelo aerogerador modelo G97, também de 2 megawatts, só que a altura agora do hub de 78 metros e par de 47,5 metros. Segundo os dados apresentados, esperavam a crescita na produção de energia. Esse tema, alterações das características técnicas, amplamente abordado em portarias, que tratam da contratação de energia para o ambiente de contratação regulada e, para o presente caso, constou da cláusula 14.1.14 do edital do leilão 2, de 2011, além da expressa previsão contratual que condiciona o atendimento do pleito àquelas alterações que não impliquem redução da garantia física e que comprometam o quantitativo de lote negociado, o rito de aprovação de alterações de características técnicas também é disciplinado pela portaria do MMA de número 132, e também a 514. Tais portarias prevêem que, preenchidos os requisitos permissivos além de estados, as alterações de características técnicas devem ser solicitadas à ANEL, que deverá encaminhá-las ao MMA após a necessária instrução no processo. O MMA poderá ainda consultar a EPE nos casos que tais alterações impactam na garantia física, na capacidade instalada ou na localização da central geradora. Não por outro motivo, o MMA emitiu o ofício 096 em 4 de agosto de 2014, solicitando a EPE a análise do impacto das alterações de características técnicas sobre a estimativa de energia, as ocorrências de perdas energéticas por efeito esteira envolvendo parques eólicos vizinhos, bem como os possíveis impactos decorrentes da alteração do ponto de conexão das usinas ao sistema interligado nacional. Na avaliação levada a cabo pela EPE, foram consideradas as últimas informações fornecidas pelos empreendedores, tendo sido ressaltada todas as diferenças entre o projeto habilitado e o agora proposto, dentre as diferenças destaca a alteração na configuração física dos geradores, que impôs importantes perdas energéticas decorrentes do efeito esteira. Confrontando o projeto originalmente habilitado, o vencedor do leilão e agora proposto pelo empreendedor, a EPE constatou uma redução de 3,3% na produção certificada anual de energia. Adicionalmente, a EPE constatou que o novo arranjo reduz em 5,8% a estimativa de produção de energia do parque eólico medida no ponto de conexão, a qual a energia é efetivamente comprometida com o CCAR. Em outras palavras, a máxima energia no ponto de conexão, considerada a energia certificada, descontada das quantidades, forçada e programada, do consumo interno e das perdas elétricas até o ponto de conexão, é reduzida em 5,8%. A tabela a seguir apresenta o resultado obtido pela EPE. Então, na tabela 1, nós temos o resultado referente ao Mino Ano 2, que dá uma diferença de menos 5,8% da garantia física. Na tabela 2, o Mino Ano 2, dá uma diferença de menos 4,9%. Verifica-se, nas tabelas acima, que considerando as alterações de características técnicas solicitadas e as informações prestadas pelo empreendedor no presente processo, o valor máximo de energia no ponto de conexão é inferior ao se comprometido com o CCAR. Considerando a avaliação da EPE, o MME ponderou que as alterações poderiam ser aprovadas desde que houvesse um compromisso por parte das interessadas em implantar unidades geradoras adicionais que agregassem garantia física suficiente para os compromissos contratuais. De volta ao anel, o assunto foi conduzido pela SCG, que consultou os empreendedores quanto à disposição de celebrar um termo de compromisso para dar cumprimento à recomendação do MME. Não obstante que empeza a recomendação da área técnica de celebração de um termo de compromisso, considero que, uma vez constatada a redução da garantia física pela EPE, a própria anel deve determinar na nossa avaliação é mais efetiva uma determinação do que esse termo de compromisso que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento do contrato, uma vez, se esse o compromisso assumido pelo interessado ao celebrar os contratos com o mercado regulado. Assim, entendo por necessário determinar que a empresa instale até dezembro de 2016 uma unidade geradora adicional de igual capacidade em cada uma das centrais geradoras eólicas com vista a entregar a totalidade da energia comercializada já no referente de leilão. Entendo também que o processo deve ser encaminhado ao Ministério da Energia com a recomendação que republique a garantia física das centrais geradoras eólicas eólicas no ano 1 e 2 considerando o cálculo efetuado pela EPE. Por fim, até que o MME republique a garantia física nos termos do parágrafo anterior, será necessário determinar que a CCE considere em sua contabilização a garantia física das usinas calculada pela EPE. Ao não concluir o processo de motorização até 31 de outubro de 2015, estará caracterizado o evento motivador da resolução do CCR com a aplicação de penalidade que pode atingir o montante de um ano de sua receita. Tais permitidos em conta detalhada na subclausas 11.1 e 12.1 transcrita abaixo. Mas como nós estamos determinando a ampliação das usinas com mais uma máquina, identifica a necessidade de promover uma alteração no CCR de modo a contemplar o permissivo da entrada em operação comercial das unidades acionais até 31 de 12 de 2016. Diante do exposto que consta no processo número 48.500.007060 e o 759 de 2010. Voto por, primeiro, aprovar as alterações de características técnicas da Eólica Minoano 1 e 2, determinar que as empresas Eólica Chuí 6 e Eólica Chuí 7 instalem uma unidade geradora adicional de 2 MW em cada uma das centrais de Eólica até 31 de dezembro de 2016. Determinar a SCG SRM que torne as medidas necessárias para positivar respectivamente o alto de otorga e no CCR, no caso da SCG a questão de ajustar a otorga e no caso da SCG o aditivo no contrato CCR com base nessa nova garantia física. Encaminhar o processo para o Ministério da Energia com a recomendação que republike a garantia física das centrais geradoras de Eólica Minoano 1 e 2, considerando o cálculo efetuado pela EPE da nossa técnica EPE DE NT 180 e 181, ambas de 11 de dezembro de 2014, e determinar que a Câmara de Comercialização de Energia e a Lera considera a garantia física da EOL Minoano 1 igual a 8.8 médio e da EOL Minoano 2 9.6 médio até que o MME republike a garantia física no estérvio do ITC. Nós estamos querendo dizer com isso que a partir de hoje, com a publicação disso aí, independente de que venha a ser publicado para o MME, o valor da garantia física seria 8.88 para Minoano 1 e 9.6 para Minoano 2. e a diferença entre o valor contratado de leilão e o valor da garantia física seria evidentemente arcado pelo empreendedor. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu por aprovar conforme relatado pelo diretor relator. Próximo item. 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 Obrigado.